Sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Juliana, pra quem é novo aqui E essa última semana eu tava pensando que eu já fiz vários vídeos aqui no canal Três, na verdade, falando o que a gente não gosta na Nova Zelândia O que a gente demorou pra acostumar, coisas que a gente achou estranho E esses são os vídeos mais vistos no meu canal Aí eu fiquei pensando como que eu posso trazer mais informação sobre esse mesmo tópico de pontos negativos Sendo que eu já dei várias vezes a minha opinião nisso Então eu lembrei que eu tenho uma comunidade maravilhosa no meu Instagram Então eu abri uma caixinha de perguntas lá E perguntei pra todos os brasileiros que moram aqui na Nova Zelândia O que que eles mais gostam na Nova Zelândia e o que que eles menos gostam na Nova Zelândia Então nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês tudo o que responderam sobre o que eles não gostam aqui na Nova Zelândia E depois eu vou gravar um vídeo, então já se inscreve no canal se você quer ver o próximo vídeo Falando o que que os brasileiros mais gostam aqui na Nova Zelândia Mas vamos aos pontos negativos primeiro porque é o que todo mundo gosta de saber, né Então é a primeira vez na minha vida que eu vou começar um vídeo falando que esse vídeo não é a minha opinião Esse vídeo é a opinião das outras pessoas Mas eu concordo com 80% de tudo que eu vou falar nessa lista Então eu vou começar pelo que as pessoas menos falaram Até chegar no item 1 Então eu vou fazer a lista ao contrário do que eu geralmente faço Começando no item 10 até chegar no item 1 Que é o item que as pessoas mais concordaram Que é a coisa que percentualmente mais pessoas não gostam aqui na Nova Zelândia Eu vou deixar aqui do meu lado um gráfico Que eu fiz, que eu adoro gráficos Onde eu distribuí as respostas pra vocês verem Eu vou começar, não é pelo menor de todos, mas é por esse daqui Que eu coloquei na categoria aleatórios Então os aleatórios quer dizer que eles são muito específicos Que teve só uma pessoa que falou cada um desses itens Então eu não consegui juntar eles numa das outras categorias Então o primeiro de todos foi falta de flexibilidade Com as regras e normas Aqui tudo é muito preto no branco Em outras palavras, acho que essa pessoa quis dizer Que aqui eles não tem o jeitinho brasileiro que a gente tá acostumado É difícil fazer amizades É muito mais difícil fazer amizade com os kiwis Do que fazer amizade com o brasileiro que a gente tá acostumado O brasileiro é muito mais, é um povo muito mais caloroso Não muito mais receptivo, mas eles gostam mais de fazer festa Então às vezes você conhece uma pessoa e de tarde você já tá na casa dela comendo um churrasco E aqui é muito difícil essa conexão acontecer com os kiwis Então esse foi um outro ponto A rua tem lugares públicos vindo dos kiwis Isso é verdade, eles realmente fazem isso Não é incomum você tá assim na academia, na praia Ou até mesmo tipo no mercado e você ouvir isso acontecer Então sim, isso acontece Facas de cozinha são horríveis Saudades da Tramontina Isso eu coloquei no meu vídeo de o que você trazer na mala Então foi um dos itens que eu falei Se você gosta assim de conseguir cortar alimentos direito Uma carne por exemplo Traga facas da Tramontina do Brasil Vendi aqui numa loja Tinha uma loja aqui que vendia Tramontina Mas ela fechou depois, durante a pandemia Mas esse foi o outro item aí dos aleatórios E agora em nono lugar Na categoria vida noturna Que a vida noturna aqui é muito parada Se comparado ao Brasil Eu sei que eu estou prometendo faz meses fazer um vídeo sobre a vida noturna E eu juro que eu comecei a fazer o roteiro dele hoje E eu vou gravar com o meu amigo, Binho Então ele vai acontecer, tá bom? Mas enfim E um outro item que falaram nessa categoria também Que eles sentem falta de pessoas jovens aqui na Nova Zelândia Tem muito mais velho realmente do que pessoas novas E isso também deve impactar um pouco na vida noturna do país Em oitavo lugar Atendimento Tudo aqui tem que se resolver por telefone Teve outros 3% de pessoas que acharam isso um problema E eu concordo 100% com essas pessoas Eu odeio resolver coisas por telefone Ainda mais em inglês Eu já estou acostumando agora Mas eu odeio falar no telefone Então realmente é um ponto que eu concordo Em sétimo lugar Há uma categoria que eu coloquei o nome de aspecto social Teve algumas pessoas que responderam Sobre os homeless, né? As pessoas, moradores de rua que tem Se você vai ali no centro da cidade Tem muito morador de rua Eu me assustei com os moradores de rua e pedintes Claro que é menor do que tem no Brasil Mas a gente tem a ilusão que aqui não tem Que na Nova Zelândia não tem E outra coisa que falaram nesse tópico É violência doméstica Pelo visto é super comum E eu não sabia disso Violência doméstica é um problema Que não é pequeno aqui na Nova Zelândia Sexto lugar Moradia Preço do aluguel e das casas É caríssimo Então se vocês viram o meu vídeo de custo de vida Vocês vão saber que isso é muito verdade Outra pessoa falou Não ter décimo terceiro Que dificulta comprar uma casa Então a gente não recebe décimo terceiro aqui Que nem a gente tem no Brasil Dinheiro a menos aí pra juntar Pra conseguir dar entrada numa casa Que vai custar no mínimo um milhão de dólares Então Em quinto lugar Ficou Isolamento do mundo Então vocês sabem que a Nova Zelândia é uma ilhazinha No meio do Pacífico Muito perto da Austrália Pelo fato de a gente estar muito isolado Qualquer viagem que você quer fazer Fica caríssimo Dificuldade de ir pro Brasil O preço O tempo que demora pra chegar até lá E o fato de não ter voo direto Então você tem que fazer várias escalas Pra conseguir chegar lá Basicamente a gente só tá perto Da Austrália E das ilhas do Pacífico Como consequência disso As opções pra quase tudo São muito limitadas Então alguns jogos cosméticos Compras online Amazon não tem aqui Por exemplo Tem que pedir da Austrália Então são coisinhas que Pelo menos a gente tem a Austrália Pra salvar um pouco a nossa vida Mas esse isolamento na Nova Zelândia Realmente é um ponto Que pega bastante nesses itens Em quarto lugar Alimentação Então acho que isso é uma das coisas Que os brasileiros mais sofrem Saudade das comidas que tem no Brasil As comidas que mais me mandaram Que as pessoas têm saudade É mandioquinha salsa Pinhão Pinhão você acha No Jardim Botânico Dependendo da citação do ano Jardim Botânico de Óquil Eu sei que você consegue ir lá Colher pinhão pra fazer Mas é realmente muito mais difícil Você achar que Você tem que ir lá Colher na natureza Pizza bem recheada Pizza é uma desgraça aqui Se vocês assistiram O vídeo que eu soltei semana passada Eu falo Sobre a diferença das comidas aqui Então realmente Pizza boa igual tem no Brasil É difícil de achar aqui Dogão Não tem dogão aqui Vocês também viram o meu último vídeo Vocês vão saber Que a opção de cachorro quente Aqui na Nova Zelândia É um pouco triste A variedade de frutas Mamão Açaí Jabuticaba Banana Só tem um tipo de banana aqui Você não acha essas frutas aqui É muito difícil você achar E quando você acha Por exemplo Você acha o mamão aqui Ele é horrível Então é a variedade das frutas Que tem no Brasil Realmente Você não tem aqui E tem épocas do ano também Que você não vai ter acesso A várias frutas Porque faz muito mais frio aqui São francês Pastel Meu Deus do céu Que saudade de comer um pastel A gente já achou Lugares brasileiros Que fazem pastel aqui Mas eu não sei o que acontece Não é igual do Brasil Não é igual do Brasil O fato de não ter restaurante Com comida de verdade aqui Isso é uma coisa que eu já falei Num vídeo O Henrique não concorda Ele não sente falta Mas isso me faz muita Me faz muita falta isso Eu sair pra comer no trabalho E eu falar O que eu vou comer agora Eu gostaria de entrar em um buffet E pegar um prato de arroz Feijão Um peixe grelhado Uma salada Uma bananinha frita Isso me faz muita falta E não tem isso aqui Uma pessoa falou Que não acostumou Com arroz branco Cozido e sem tempero Nenhum daqui Eu já vi um kiwi falando pra mim Que ele aprendeu Foi uma kiwi na verdade Ela namorou um brasileiro Há uns anos atrás E ele ensinou ela A fazer arroz Com alho e cebola E que ela só faz assim agora Eu fiquei pensando Meu Deus Como é que você fazia arroz antes Comida muito apimentada Nossa concordo pra caramba Eu sempre tenho que perguntar Pra ter certeza Se eu vou conseguir comer ou não E mesmo quando você pergunta Se você for num restaurante E o atendente For coreano Chinês Ou indiano E você pergunta Isso que é apimentado E ele fala Não Não acredita nele Vai ser muito apimentado Porque o tranquilo deles É o apimentado pra caralho Pra gente Entendeu Isso não é nem só em comida asiática Mas se você pegar uma pizza Dependendo do lugar que você pega Ela vai ser muito apimentada E você não vai conseguir comer Então é sempre bom perguntar É uma coisa que eu também não gosto Não acostumei Eu já tô mais tolerante à pimenta Mas não tanto assim Em terceiro lugar Sistema de saúde Estou sofrendo com isso atualmente Mas alguns itens que falaram Foi O fato de você ter que passar Por um GP Que é um General Practitioner Pra você poder ir pra um especialista Então isso eu concordo 100% Eu tava tendo umas crises de alergia Eu ainda estou tendo, né Umas crises de alergia E umas bolinhas que tão saindo na minha pele Se você me acompanha no Instagram Você tá sabendo da minha zaga Com a minha alergia Que eu não sei o que que é E eu já tô com isso faz quase 3 meses Eu já fui no GP Umas 3 vezes E só agora que ele resolveu Me indicar pro especialista Porque assim Eu não posso Não consigo marcar Uma consulta com o especialista Se eu não tiver uma indicação do GP Eu não posso só chegar e pedir pra marcar, entendeu? O GP tem que falar Não, essa pessoa precisa ser atendida por você Então isso é uma coisa que me irrita um pouco Porque você tem que passar ali quase um mês Por um processo De ir no GP De explicar o que você tem De pagar a consulta com o GP Pra daí ele te indicar pro especialista Pra daí você poder marcar Pra daí você entrar na fila de espera do especialista Pra daí você conseguir se consultar com ele Não gosto O sistema de saúde funciona Mas os médicos são péssimos Entra um pouco no próximo item Que é Os médicos terem medo de fazer mais exames Tipo exame de imagem E eles só receitam Então parece que tá bom E o último item Que também odeio É ter que ir no GP A cada seis meses Pra pedir anticoncepcional Ele não é vendido sem receita médica E toda vez que você vai no GP Ele te receita Pra seis meses de remédio E no meu caso É assim que eu faço Ele tem que ligar lá Quando acabar os seis meses E pedir pra ela mandar Mais uma receita de seis meses Pro consultório Pagar 25 dólares Só pra ela mandar a receita Pra farmácia Pra ir lá comprar Pra mais seis meses E depois que fechar esse ciclo de um ano Eu tenho que voltar Fazer uma consulta Pra ela me perguntar Se eu tô bem Só pra ela me perguntar Você tá bem? Você mudou alguma coisa? Tem alguma alergia a alguma coisa? Deu algum ruim? Não Tô perfeita Daí ela pode receitar mais seis meses Pra daí começar esse ciclo de novo É péssimo Em segundo lugar Horário de funcionamento das coisas Shoppings, restaurantes e lojas Fecharem muito cedo Isso entra um pouco Numa dos pontos que eu vou falar Positivos Mas o estilo de vida aqui A qualidade de vida que você tem aqui Você percebe Que os kills valorizam muito O seu eu pessoal Então eles sabem Que você tem uma vida Fora do trabalho E isso meio que se reflete No horário que as coisas fecham Porque eles vão fazer Os funcionários Trabalhem todos os dias Até as dez da noite Pro shopping ficar aberto Então os shoppings fecham Cinco horas da tarde Todos os dias da semana Agora em Auckland Pelo menos Eles começaram a fechar De quinta e de sexta-feira Eles fecham às nove da noite Então é coisa que você tem que resolver Ou você tem que pegar folga Ou você tem que sair no meio do trabalho Pra resolver Porque vai fechar No horário que você sai do trabalho Então é meio merda Outra pessoa falou Parece um país fantasma Às vezes Sinto falta de ver gente É um país muito tranquilo E depressivo Eu já ouvi Mais de uma pessoa Assim que não gostou daqui Por achar muito depressivo Se você não gosta Desse estilo de vida De natureza De fazer trilha E se você quer Mais agitação Assim Você não vai ter isso Aqui na Nova Zelândia Então isso É um ponto positivo pra mim O fato de ser muito tranquilo Mas é um ponto negativo Pra várias pessoas Como pra essas pessoas Que mandaram Responderam aqui a pergunta Em primeiro lugar Ficou o nosso querido clima Nossa Muita gente me respondeu Muita gente Vocês podem ver pelo gráfico Que foi quase 25% Das pessoas Que responderam A pesquisa Odeiam um clima Na Nova Zelândia A maior parte das respostas Foi sobre o frio Vento Vento é demais Aqui Então às vezes O sol tá uma delícia Você tá lá fora Assim você podia tá De manga regata Mas daí tem aquela brisa Que faz você ter que colocar Um casaco O país é uma ilha Então ele é Banhado por oceano Assim por todos os lados Então tem muito mais vento Do que você tá acostumado Se você mora no interior do Brasil Chuva Chover 14 vezes no dia Então como eu já comentei Em outro vídeo Vai vir curitibano aqui E falar Ah em Curitiba também Chove e faz sol Chove e faz sol Aqui é diferente Não é que faz todas as estações No dia É que às vezes Tá caindo uma chuva torrencial Meia hora depois Tá um sol E você se queima E aí depois começa a chover E fecha o tempo E fica nublado E começa a ventar E fica feio Então realmente Complicado O inverno é muito chuvoso E cinza Principalmente na ilha norte Eu já comentei No vídeo que eu fiz Sobre as estações do ano Aqui O inverno na ilha norte É muito triste E último teve Umas pessoas que falaram Sobre a água do mar A água do mar É muito gelada Meu pai Eu liguei pro meu pai Ontem E ele falou Que lá no Guarujá A água do mar Já tá agora em outubro 20 Tava nos 21 graus Eu acho que não faz 21 graus A água do mar Aqui nem no alto No verão Assim Muito difícil Então é isso Esses foram os itens Que me mandaram Então deixa nos comentários O que vocês acharam Se você é um brasileiro Que mora aqui na Nova Zelândia E não me segue no Instagram Por algum motivo Deixa nos comentários O que você achou Se tem mais algum item Que você também não gosta aqui Muito, muito obrigada Pra todo mundo que respondeu Que responde as minhas enquetes No Instagram Vocês são maravilhosos Vocês me ajudam muito A gerar conteúdo Pra esse canal E deixa um like nesse vídeo Se vocês gostaram Ajuda no canal E ajuda mais ainda Na minha autoestima E eu vejo vocês No próximo vídeo Muito obrigada Por ter assistido Tchau 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 Tchau